Como você acha que vai ser o celular do futuro? Essa pergunta, como você acha que vai ser o celular do futuro, ela já meio que direciona um pouco a resposta, porque essa pergunta pressupõe que haverá celular do futuro e estamos apenas querendo conjecturar como ele vai ser. Agora veja que interessante, se eu mudar a pergunta, veja como abre mais a mente já. Se em vez de perguntar como será o celular do futuro, eu perguntar como será o futuro do celular. Porque ao falar o futuro do celular, eu não estou mais pressupondo que haverá celular no futuro, nem também estou pressupondo que não haverá celular no futuro. E eu estou apenas questionando, haverá? Você agora deve estar pensando assim, é claro que haverá celular no futuro. Ninguém mais consegue ver celular, tem mais celular do que gente no Brasil. Mas a questão é, será que as pessoas precisam do celular ou elas precisam dos recursos que o celular oferece? Ou melhor, dos benefícios dos recursos que o celular oferece? E se houvesse outros tipos de dispositivos que não são celulares que pudessem lhe oferecer os mesmos benefícios que os recursos que o celular oferecem? E aí, será que o celular não se tornaria dispensável? Estou falando isso porque essa semana saiu no jornal, essa matéria aqui, Google anuncia nova versão do Glass, seus óculos inteligentes. O Google Glass nem saiu para o mercado ainda, mas o Google já lançou uma nova versão. Em 2014, ela está disponível para o mercado. E o Google Glass basicamente faz o quê? É um óculos que dá para tirar foto, filmar, serve com um GPS, você pode falar e ele digita e envia a sua mensagem, você pode compartilhar por ele o que você fotografou, filmou, serve como GPS, tradutor, faz pesquisa, enfim. Ele faz tudo que o iPhone básico faz. Além do Google Glass, está se falando muito no relógio inteligente, o smartwatch que a Samsung lançou um, todo mundo está fazendo e tal. E eu acho que tanto o óculos inteligente quanto o relógio inteligente, eles fazem parte de uma nova categoria de produto que eu acho vai tornar o celular dispensável, que é a categoria dos dispositivos vestíveis, wearable devices. O que é isso? Em vez de a gente usar o aparelho, como a gente usa o tablet ou o celular, a gente vai vestir o aparelho. E vestir o aparelho tem um diferencial incrível, que é hands free, mãos livres. Esse segmento de vestíveis está sendo bastante utilizado já na era de saúde, né? Medicina, fitness, você já tem o quê? Sapatos que controlam o seu desempenho de corrida, braceletes que mensuram seus aspectos vitais, né? Até que ponto a gente pode considerar que um braço mecânico ou uma perna mecânica não é um dispositivo vestível? E imagina quando surgirem joias vestíveis, bonés vestíveis, cinto vestível, aí vai virar o Batman. Imagina o quanto isso vai impactar no mundo da moda. Você sabia que em 2010, a venda do notebook superou a venda de computadores desktop? 2010. Vamos considerar aí que desktop surgiu mais popular o quê? Lá pra 80, não foi? Então, de 80 pra 2010, 30 anos mais ou menos arredondando que o desktop aí reinou absoluto e tal. E aí o notebook veio e superou. Pois você sabia que em 2013, a venda de tablets superou a de notebooks? Sabe quando surgiu o iPad? Em 2010. Ele surgiu em 2010 e 3 anos depois, ele desbancou o líder no segmento de dispositivos eletrônicos pessoais. Ou seja, superou o notebook. 3 anos apenas. Agora eu te pergunto, em 2014 surge o Google Glass. Quantos anos vai demorar pro Google Glass substituir o líder do segmento dele, que é o celular? Lembrando, pessoal, que isso tudo é a minha opinião. Opinião é igual a bunda. Cada um tem a sua. Eu dei a minha. Dei a sua também. Tudo bem bem. Legenda Adriana Zanotto